Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia, começando mais um vídeo aí. Hoje, vamos dar um acelerozinho aqui, aqui no México. É... Tiguan R-Line, é contra o carro de Léo, é um Polo Stage 1. Não faz sentido algum a gente tá fazendo esse comparativo, mas... Já acabou de chegar, mas vamos fazer esse teste para ver o que aqui vai dar, certo? Então, como ele acabou de chegar ali, vou descer do carro. Para saber dele, se ele imagina mais ou menos quanto o carro dele tem de potência, enfim. Para ele falar para vocês o que o carro dele tem, para vocês ficarem cientes aqui, ó. O carro dele é esse aí, ó. Homem aí, ó. Léo aí, ó. E aí, Fred? Como é que tá? Carro de Léo aqui. Tá... Stage 1, Stage 2? Stage 1. Stage 1, Rocket. Sabe mais ou menos quanto tem aí de potência? Muito feliz, ó. Só subir o mapa. Só subir o mapa, os testam com a galera aí. Passam brincadeira. É bom. Olha, tem um 620. Roda? Roda, ó. É isso mesmo. Então, pessoal, seu carro de Léo. Qual o Instagram dele, Léo? Oi? Qual o Instagram do carro? Polo. Polo Quad, mas eu não movimento não. Só um processo de o pessoal. Carro bonito desse, o cara não movimento. Então, pessoal, aqui, Rocket. O carro dele é mapa da Rocket. Carro bem bonito. Baixinho. Tá? E a gente vai fazer o comparativozinho com a Tiguan ali. Como eu já falei, comparativo sem nenhum sentido. Mas, vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar lógica com a Tiguan, mas o importante é a gente brincar e ver o que vai dar. Deixa eu ficar. Com certeza. Ontem, você pisou com o Papito, deu um pouco nele? Não, foi bom, velho. Foi? Ele mandou junto. Mas, quando o carro dele der umas falhadas, mas quando o... Mandou bem, mandou um... Mandou bem na parte. Quanto mais é um falhado? Dele? Guarda Márcia. 160, 160. O Papito falou pro carro dele e daqui uns 10 anos ele vai resolver esse negócio de... Janeiro, janeiro e resumo. Janeiro, janeiro de quinta. 30 anos de fevereiro. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai... Deixa eu ver o percurso que a gente vai fazer aqui. Tá? E... Quando eu voltar, já vai ser dentro do carro. Pra gente... Mostrar pra vocês aí. Acompanha aí. Então, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. É... A gente tá... A gente tá aqui na... No México, como sempre. Certo? O carro de Leo tá aqui atrás. Tem o Up também aí atrás, que é... A St3 de 2. E aí a gente vai testar o Polo. Quanto a Tiguan. A gente vai ver também se a gente consegue testar o Polo quanto o Up. Vai dar um peguinha bom. E... Vamos ver o que vai dar aí. Certo? Logo ali na frente a gente vai fazer... Todos o... Vamos alinhar tudo certinho aqui. E... Vamos ver o que vai dar. Tamo aqui na expectativa. Eu quero ver o Polo contra o Up. Porque o Polo é St1. O Up é St2. E quero ver a Tiguan contra o Upzinho aí. Que é a St2. Vai dar uma... Uma brincadeira legal. Eu vou no modo Drive. Só vou colocar o carro no manual. Fica melhor. E é isso aí. Tá? Vamos acompanhando aí. E aí E aí Aí pessoal Como 1.0 é motor pequeno Ele termina enchendo muito rápido E aí E aí E aí E aí E aí Vai puxar com up também Como é aqui E eu com o ar ligado ainda Vai pessoal, agora up Stage 2 Contra É Polo Stage 1, ambos são rocket Tá, vamos acompanhando aí Polo saiu na frente pessoal Umpzinho passou Umpzinho na frente Polo sai na frente pessoal E aí depois É O up busca, isso é normal Certo, mas Peguinha deu bom Certo Vamos ver agora o up contra O Atiguan aqui, certo Então pessoal Vamos dar uma puxada aqui agora Polo Polo não É up Contra a Atiguan R-Line Certo Vamos ver o que vai dar aqui Meu upzinho stage 2 pessoal Anda viu Anda direitinho Aí a partir de A partir de 160 A gente já Já começa a buscar Mas como tem o retorno ali na frente É Aqui já fica perigoso Da gente Pisar Certo Vamos fazer o retorno aqui agora Pra gente Ver como é que vai Se sair aqui O upzinho anda pessoal Carrinho manual Anda direitinho 200 Tirei o pé Então pessoal A gente vai dar outra pisada aqui agora Voltando Certo Up É Contra O polo Certo Vamos ver o que vai dar aí Na primeira Léo saiu na frente Aqui eu tenho que tirar o pé já Porque se não busca Observe como o up vai buscando O polo por ser automático Ele sempre vai sair na frente E aí o upzinho Termina Buscando Em alta Certo Então a gente vai dar outra aqui Pra encerrar E aí vamos ver como é que vai ser Mais um peguinha Top Bem bacana Segundinha O polo saiu na frente E aí a gente já começa a buscar Observe como é que o up vai Vai abrindo o polo Ainda ligou a piscaleta Ah meu Deus do céu Peguinha top Show de bola Show de bola E é isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo Tchau